Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha abraçá-los para que então vocês possam entender a vontade dele para suas vidas, dirimir todas as dúvidas, medos, enfim, preocupações, ansiedades, perturbações, depressões, tudo, 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 100% tudo, literalmente tudo que incomoda você seja removido pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, com a entrada dele, com a descida dele sobre a sua vida, isso é que é o batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é como se começasse a respirar o oxigênio celestial, nós respiramos aqui embaixo, os terrenos respiram o oxigênio aqui debaixo, mas os que nascem do Espírito Santo respiram o oxigênio celestial, lembra que nós falamos antes, aliás está escrito lá que os que são da terra são terrenos e os que são do céu são celestiais, Jesus veio a esse mundo, se fez carne para dar a sua carne, sua alma em favor daqueles que nele creem de verdade, com sinceridade, com pureza, com inteireza de coração, aí sim essas pessoas são nascidas de novo, recebem uma nova natureza, a natureza divina, para que sejam espirituais, para que possam ser guiadas pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, como é que uma pessoa, uma pessoa que não tem o DNA de Deus, pode entendê-la, ou entendê-lo, melhor dizer, como é que uma pessoa que não nasceu de Deus, pode entender Deus, esse é o problema, você vê que Nicodemos, você sabe que é muito bacana, Nicodemos era um dos principais judeus, um homem inteligentíssimo, criado para servir a Deus no judaísmo, de acordo com a lei da Torá, a lei de Moisés e os profetas, ele era um homem muito instruído nas sagradas escrituras, ele era um homem sincero, só que não estava respirando o oxigênio celestial, ele só entendia das coisas físicas, materiais, ele só entendia da religião que ele professava, que é o que acontece com a maioria das pessoas, tem religião, acredito, eu digo assim, acreditam em Jesus, mas não creem em Jesus, crer é uma coisa, acreditar é outra coisa, quando a pessoa acredita, ela não desacredita, ela acredita, mas ela não é capaz de assumir a sua crença, mas quando a pessoa crê, ela casa, ela entrega, é 100% dela para a pessoa que ela crê, que ela se entrega, é tudo por tudo, então você tem que entender que esse é o grande problema hoje entre os cristãos, cristãos, e eu digo cristãos entre aspas, porque eles eram, teoricamente, para serem como um ícone neste mundo, um exemplo neste mundo, é ou não é? Puxa vida, a pessoa crê em Jesus, todo mundo que crê em Jesus, era para arrebentar, era para mostrar ao mundo todo, os incrédulos, a grandeza de Deus em suas vidas, mas é justamente o oposto, essas pessoas, na sua grande maioria, nem todos, claro, elas mostram, ou melhor, elas envergonham o nome do Senhor Jesus, por quê? Porque dizem crer nele, mas vivem uma vida completamente contrária à palavra dele, à vontade dele, por quê? Mas elas dizem que creem, elas dizem, ah, mas eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, não interessa o que você faz, o que você fez ou deixou de fazer, Nicodemus era assim, ele acreditava em Deus, mas não cria em Deus, por isso Jesus disse, Nicodemus, é necessário que você nasça de novo, é necessário nascer de novo, como, senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer, isso não é possível, essas dúvidas, como a de Nicodemus, é o que tem surgido muito aqui no meu Instagram, muitas pessoas fazem perguntas assim, 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 mas bicho, mas por quê? Olha, mas como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai mostrar o oxigênio celestial para uma pessoa que vive na base do oxigênio terrestre, como é que a gente pode falar das coisas espirituais para pessoas carnais, que ainda continuam na carne, como, como, não é como, a gente fala, 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 mas parece que a gente está falando grego, ou está falando em língua estranha, que ninguém entende, ora, minha amiga e meu caro amigo, por isso você tem que entender que há dois tipos de fé, a fé natural, aquela fé que você acredita nas pessoas, você acredita no que está escrito na embalagem do produto que você comprou, você acredita na palavra do médico, do dentista, você acredita no psicólogo, você acredita no remédio, você acredita, mas pensa bem, e o que que isso tem acrescentado na sua vida? Olha aí, vida triste, abatida, caída, prostrada, você acredita em todo mundo, você acredita em tudo, você acredita até que vai ganhar na loteria, não bispo, mas um vai ganhar, é, eu sei, um vai ganhar, mas depois vai perder, todos os que acreditam neste mundo estão fadados ao fracasso, você vê esse testemunho do doutor, do médico, inteligente, em condições, rico, mas veja a situação que ele se encontrava, não adiantava nada, o vazio da alma continua, porque enquanto não nascer do Espírito Santo, enquanto não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar, não pode respirar o oxigênio celestial, eu chamo isso de fé sobrenatural, eu faço essa separação, a fé natural é para as as pessoas que saem ou nasceram da carne, ou são carne, mas a fé sobrenatural, essa somente os que nasceram da água e do Espírito Santo respiram, digamos assim, o oxigênio sobrenatural, porque a fé natural é essa, você planta arroz, você vai colher arroz, não é? Essa é a realidade, você crê naquilo, você acredita naquilo, e você faz, mas essa fé, embora venha de Deus, todo mundo tem a fé natural, mas ela não é capaz de mudar a cabeça da pessoa, de mudar a estrutura da pessoa, de mudar a essência da pessoa, de mudar o coração da pessoa, de mudar o pensamento da pessoa, não, não é capaz, só o poder da fé, que eu chamo de sobrenatural, que é sobrenatural, é a fé que está acima de tudo, é a fé celestial, é a fé que vem de Deus, é a fé que vem do próprio Espírito Santo, aí você pergunta, mas bicho, como é que eu posso ter essa fé sobrenatural? Aí é que está a razão da fogueira santa? A fogueira santa é isso, nós convidamos as pessoas, nós propomos as pessoas a fazerem um desafio com Deus, você não conhece Deus, mas você sabe da existência dele, mas não o conhece, então façam a prova com ele, vai com tudo para o altar, vai com todas as suas forças, e eu não estou aqui falando de dinheiro, não, de propriedade, colocar os bens materiais no altar, isso é o mínimo, isso é fácil fazer, o difícil é colocar o coração no altar, é ou não é? Lembra que Deus falou, ele disse, este povo me honra com os lábios, isso é fácil, aleluia, glória a Deus, Jesus, aleluia, isso é fácil, é fácil orar, é fácil cantar louvores, é fácil levantar as mãos para os céus, é fácil dançar, digamos, entre aspas, no espírito, o difícil é colocar o coração no altar, e como a oferta, a oferta representa o coração do ofertante, essa é a realidade, a oferta tipifica o coração do ofertante, por exemplo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, que ofertou para o mundo, quem? O seu único filho, sabe lá que aqui, o filho de Deus, que é Deus, fazer-se carne, isso é uma humilhação, vir ao mundo, se sujeitar a as leis do mundo, dos homens, dos homens injustos, viver entre os homens, suportar a ignorância dos homens, já pensou? E chegar ao ponto de ser levado, preso, amarrado, e depois chicoteado, esbofeteado, cuspido, sabe lá o que é que a raça desgraçada dos endemoniados, chegar ao ponto de cuspir no rosto de Jesus, dá-lhe tapas, chicoteá-los, depois lhe dá uma cruz para carregar, pesada, e depois nu, Jesus foi pendurado nu na cruz, ele foi pendurado nu, completamente nu, para quê? Para que não apenas sofresse, mas também fosse envergonhado, humilhado, escrachado, foi para isso que ele foi pendurado nu na cruz. E ele fez isso por quê? Porque ele era a oferta viva de Deus, Deus sabia, o Pai sabia que isso ia acontecer, o Espírito Santo sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim ele foi com tudo, tudo, Deus deu de si próprio, você seria capaz de fazer isso, eu não, ninguém, nenhum de nós seria capaz de fazer isso, ninguém, ainda mais por gente endemoniada, perturbada deste mundo, mas Deus fez, quer dizer, ele mostrou com a sua oferta o amor dele, o amor dele, e a fé sobrenatural, porque ele cria, ele tinha certeza que poucos iriam, viriam ser salvos, porque a maioria não, seria perdida, mesmo por esses poucos ele deu a vida dele. Então a oferta representa aquilo que o ofertante tem dentro de si, então ela coloca no altar o seu sacrifício, mostrando o que há dentro do seu coração, seu tudo, seu eu, suas vaitades, suas pretensões, seus sonhos, seus projetos pessoais, seus desejos, suas vontades, tudo, tudo, ele coloca ali, é tudo. Agora, em compensação, o que que acontece? O Espírito Santo vem para receber essa oferta, o Espírito Santo vem para receber essa oferta e fazer dessa oferta um instrumento dele aqui neste mundo. Mas quem tem essa coragem? Quem tem essa fé? Quem é que tem esse desejo? Você não precisa ter muito, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não, você precisa colocar, sobretudo, o seu coração, porque pelo seu coração, que representa a alma, é que Jesus deu a alma dele, ele deu a alma dele, deu o corpo dele, se sacrificou, foi envergonhado. Lembra que o pecado de Adão foi desobedecer a palavra de Deus, foi quando ele descobriu que estava nu, o que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Imediatamente, eles cobriram uma nudez com folha de parreira. E Deus, o que que fez? Não, folha de parreira não serve para cobrir a nudez, tem que ser um couro. E aí, Deus teve que matar um animal, tirar-lhe o couro para fazer vestes para Adão e Eva. Agora, o filho dele, Jesus, veio, veio e é pendurado nu na cruz, além da dor insuportável na carne, a dor também da humilhação de ser envergonhado, de mostrar sua nudez, sua intimidade. Quer dizer, Jesus foi humilhado ao extremo, ninguém mais sofreu do que ele. Por quê? Por causa do amor de Deus por você, por mim, por nós, minha amiga, meu amigo. Você acha que ele vai querer alguma coisa nossa? 99,9% é suficiente para ele? Não. É tudo por tudo. Se você não tiver fé para fazer o seu tudo, para colocar o seu tudo no altar, corpo, alma e espírito, melhor você não participar. Fique fora disso. Espere outra oportunidade. Mas, quando a pessoa faz isso, na hora ela recebe o Espírito Santo. Na hora. Na hora. Por quê? Porque é tudo por tudo. Se não receber, é porque não foi tudo. De repente, uma mágoa, um ressentimento, de repente, um pecadinho que tem sustentado dentro de si, tem que ser tudo. Tem que deixar a vida errada, tem que deixar a patifaria, tem que deixar a fornicação, sexo fora do casamento. Tem que deixar tudo o que a pessoa faz que não presta. Ah, isso é difícil. É isso que é difícil. Mas, é o preço. Para ele poder salvar a minha vida, ele teve que dar a sua vida, que foi Jesus. E, para que eu possa, então, recebê-lo dentro de mim, eu tenho que colocar o meu todo a serviço dele. A mercê dele. É assim que funciona. Se você está disposto, disposto a fazer isso, vai para o altar. Se você não tiver, não vai. Espere outra oportunidade. Se tiver, né, também. Bem, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de ser uma criatura terrestre para ser extraterrestre. Esse negócio de extraterrestre, que uns creem que existe, outros creem que não existe. Então, pode dizer, eu vou dizer para você, eu sou um extraterrestre. Eu não sou da extraterrestre. Nem eu, nem aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Nós somos celestiais. É isso aí. Entendeu? Bem, nós estamos explicando, nós estamos dando informações. Agora, a prática, são outros 500. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.